Doutora Emília Corrêa, grande variadora, grande defensora pública, não é o que é que vamos falar sobre o que hoje? Vareta, sobre empréstimo consignado, sobre o banco estar muitas vezes se apropriando do salário para se autopagar, pode não. Está cheio desse tempo. Demais, Vareta, a gente recebeu várias reclamações, pedidos de orientação, e a gente sempre aproveita o seu espaço aqui, o Defesa Popular, para orientar as pessoas. Então vamos falar com as pessoas. Boa tarde a todos. Olha, é o seguinte, muita gente precisa e pede empréstimo consignado ao banco. Isso é bom e não é. Porque dependendo da situação da pessoa, o banco se sente no direito de quando o salário da pessoa entra, ele já confisca, digamos assim. Às vezes é um financiamento, às vezes é um empréstimo consignado. E isso não pode, isso é apropriação em débita, de muitas coisas. Olha, doutora, meu salário entrou, quando eu fui ver para pagar minhas contas, o banco tinha pego todo para pagar um financiamento, para pagar um empréstimo consignado. Ora, vai ter que pagar, lógico, né? A gente não vai ensinar aqui que as pessoas não é mais não dessa forma, mas não desse jeito, que seria uma apropriação em débita. O banco é uma prática abusiva dos bancos. Eu recebi algumas, inclusive do Banese Card, pessoas que têm Banese Card e o Banese Card acaba invadindo assim que o salário é depositado. E as pessoas ficam necessariamente descobertas, digamos assim. Eu digo necessariamente porque é uma imposição, entende? Então, o que é que se pode fazer? Primeiro, se o banco não entender o recado, deve-se procurar a defensoria pública para tomar a medida adequada para isso, para proteger o seu salário. O seu salário, ele é seu, ele é intocável, Bareta. E muitas vezes as pessoas chegam e confiscam o salário da outra para se pagar. O banco não perde nada. O banco não perde nada. Portanto, o banco não é seu amiguinho. Ah, o gerente é tão bom, ele conseguiu para mim um empréstimo assim com juros mais baixos. Veja se é isso mesmo. Veja se é isso mesmo que normalmente não é. O importante, o ideal seria não precisar e nem pegar emprestado. Eu digo sempre que é o seguinte, nessa educação financeira, antes de pensar em empréstimo, a gente tem que pensar no que a gente pode se desfazer para amenizar dívidas, Bareta. Tem muita gente vivendo no vermelho por causa dela própria, não é por causa da necessidade. Se a pessoa ganha um salário, dois salários, três salários, eu sei quanto eu ganho. Não é um salário, nem dois salários, nem três. Eu tenho que abater as minhas despesas fixas, aí o que sobrar é o que eu ganho. Eu quero ver alguém se atrapalhar desse jeito. Doutora Emília, mas o país está vivendo, a senhora como uma grande parlamentar, uma vereadora, a senhora viu o IPTU como veio caro. Ah, esse IPTU, a mentira, a revogação que não aconteceu. Mas a mentira foi bom para o povo. Porque os carnês chegaram. O povo, eu disse, rapaz, eu dizia aqui, cuidado, minha gente, cuidado. Não tenho nada contra o prefeito em pessoa, que é muito meu amigo. Eu também não, não tenho nada a ver, não. Agora, eu estou contra a administração dele nessa parte. Pois é, a administração... Que o povo está perdendo muito o direito de comer, não é? Bareta, a oposição... O povo está perdendo o direito de comer, pô. Exatamente, exatamente. Então as pessoas se apertam e correm para onde? Para os bancos. Para os bancos. Aí piora às vezes, né, Bareta? Mas isso ocorre naquele momento. A oposição gritava o tempo todo que era uma mentira, era uma mentira. E dizia que era a coisa da oposição. E o pior é que a coisa virou de uma noite para o dia, né? Pois é, pois é. A noite para o dia. Eu sou da favor daquele... Chega, dê oportunidade que nunca foi. Ele continua. Será que ele presta? Rapaz, eu quero saber. Ele nunca foi, então vamos dar uma oportunidade. A que gosta da repetição. A que gosta da mesmice, sabe? É da mesmice. É o estado da mesmice. É sempre os mesmos. E eles se sentem... Já ganham. Ah, eu já estou eleito. Ah, eu vou ficar... Eu vou ser senador. Está tudo acertado já. E o povo parece que já está tudo acertado e o povo é comendo o estado. E a gente sofre um... E o povo vai lá e volta mesmo. Exatamente, Baretório. O povo merece que tenha, a mulher que tem, o macho que tem, o imposto que paga. O carnê está chegando e as pessoas reclamando. E não está dando nada. Não. Porque a pessoa reclama e acabou. Pois é, não, vai ficar, né? Foi aprovado. Acabou. Acreditaram na tal revogação e teve aumento em cima de aumento. Porque é 5% mais a inflação. Isso mesmo. Mais a inflação. Baretta, outra coisa ainda dos bancos é a forma com que os idosos estão sendo tratados no banco. Uma vergonha. É uma vergonha, Baretta. E olha, quem leva as fortunas para o banco é o cliente, é o consumidor. O povo pensa que é os empresários. Os empresários tomam o dinheiro do povo que bota na poupança para construir os prédios deles. É mentira minha? De jeito nenhum. Então a gente pede aos bancos que respeitem os direitos dos idosos, respeitem a história dos idosos, que são eles que constroem a história que nós estamos vivendo. Bem ou mal é isso. Eu quero pegar um cara como eu no banco e venha com onda comigo, para você ver. Com certeza, Baretta, você é o cara. Eu jogo duro, sai até na porrada. É isso aí, Baretta. Tchau, tchau. Vamos lá.